Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, o meu nome é Cata, tá? E hoje eu vou passar pra vocês esse quadradinho aqui, tá? Fica bem legal, tá? Com ele você pode fazer vários tipos de trabalho. Fazer mantas, fazer tapetes, pode fazer com barbante, né? Almofadas, tá? Então, pra fazer esse quadradinho, eu usei um fio com a textura 295, tá? E agulha, pra este fio, eu usei a 1,75, tá? Então, se você for fazer com outra textura de fio, né? Aí, basta você olhar na embalagem que você vai encontrar o número ideal de agulha, tá bom? Então, vamos dar início ao nosso trabalho. Então, pessoal, vamos iniciar aqui o nosso quadradinho de hoje, né? Eu já expliquei qual fio que eu usei, agulha, tá? Então, agora, nós vamos iniciar fazendo um anel mágico, tá? Vou dar duas voltas aqui no meu dedo. Vou subir três correntinhas dentro desse anel mágico. Vou fazer mais dois pontos altos, pra ficar aqui com um bloquinho de três pontos altos, tá? Vou subir sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pegar uma laçada e vou fazer mais três pontos altos dentro do meu anel mágico. Três pontos altos. Vou fazer novamente sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pego uma laçada, vou fazer mais um bloquinho com três pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pego uma laçada e vou fazer mais um bloquinho com três pontos altos. Então, pessoal, aqui a gente vai ter que repetir até ficar com... Vamos fazer até ficar com sete argolinhas aqui. Depois eu volto daí pra mostrar pra vocês como que fecha aqui daí, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu fiquei com sete argolas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou fazer mais uma. Então, fiz o meu bloquinho aqui com três pontos altos. Aí, eu faço sete correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou... Antes, eu vou puxar meu anel mágico aqui pra fechar. Pego essa pontinha... E puxo o fio. Eu fiz com dois fios, daí fica meio difícil pra puxar, tá? Então, puxei aqui até chegar no final. Aí, eu vou pegar essas correntinhas. Vou na terceira correntinha, ó, do ponto alto. E faço um ponto baixíssimo, tá? Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio. Porque eu vou trabalhar com a outra cor agora. Tá bom? Então, tá. Depois, a gente arremata as pontinhas que ficaram, tá? Então, agora, eu vou mudar de fio. Eu vou... No meu caso aqui, eu vou usar um rosa. Mas você... Um rosa mesclado, né? Mas você pode fazer da cor da sua preferência. Então, vamos iniciar... Prendendo o fio em qualquer das argolinhas. Prendo o meu fio. Vou subir três correntinhas, daí. Uma, duas, três. E vou fazer mais dois pontos altos. Então, aqui eu vou fazer um lequinho, né? Com três pontos altos. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos. Tudo na mesma argolinha. Dois e três. Agora, eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pular uma argolinha. E vou, na próxima, fazer mais um lequinho. Então, eu pego uma laçada. Vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. E duas correntinhas. E mais três pontos altos. Dois. Dois. E três. E faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Já pego uma laçada. Pulo a próxima argolinha branca. E na próxima, faço mais um lequinho. Então, aqui eu estou formando... Os quatro lados do... Meu quadradinho. Faço três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Dois. E três. E sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pego uma laçada. Pulo a próxima argolinha. Vou na próxima. E faço mais um cantinho do meu quadradinho. Com um lequinho de três... Pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três. E vou fazer o último lado do meu quadradinho. Com sete correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, vou pular esta argolinha. A última, né? Vou lá na terceira correntinha do meu ponto alto, ó. E faço... Um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto deste lequinho. Então, já tenho um... Dois... E três. E vou fazer mais dois dentro do espacinho. Vou ficar aqui com um total de cinco pontos altos. Faço duas correntinhas. Mais dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. E vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, já tenho dois. Faço três. Quatro. E cinco. Ó, cheguei aqui no meio. Vou fazer novamente sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pego uma laçada, vou lá no próximo ponto alto do lequinho. Vou fazer a mesma coisa. Vou repetir. Um ponto alto sobre cada ponto alto. E mais dois dentro do espacinho. Um e dois. Ficando aqui com um total de cinco pontos altos. Faço as duas correntinhas. Mais dois pontos altos dentro do espacinho. E mais um ponto alto sobre cada ponto alto. Tá? E vou repetindo até chegar no final da minha carreira. Sete correntinhas. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou no próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Mais dois, mais dois no meio do espacinho. E faço duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Mais um ponto alto sobre cada ponto alto. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Um. Dois. E três. E mais dois dentro do espacinho. Cinco pontos altos no total. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. E um ponto alto sobre cada ponto alto. Três. Quatro. E cinco. Olha como que tá ficando. E faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou lá na terceira correntinha. Cheguei no final da minha carreira. Então, vou na terceira correntinha. E prendo com ponto baixíssimo. Então, eu prendi aqui no final da minha carreira com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. E vou fazer o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco. E mais dois dentro do espacinho. Seis e sete. E duas correntinhas. Mais dois pontos altos dentro do espacinho. E mais um sobre cada ponto alto restante aqui. Então, eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Tá? Que agora eu vou prender essa laçada aqui junto com essas outras duas carreiras. Então, eu faço aqui quatro correntinhas. E vou lá dentro da laçada e pego todos juntos aqui, ó. Essas três correntinhas, essas três carreiras aqui, eu vou fazer um ponto baixo, né? Eu puxo um pouquinho mais pra não ficar muito apertado aqui. Então, eu faço um ponto baixo aqui meio larguinho. Faço mais quatro correntinhas. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que ficou aqui no meio. Olha. Então, eu continuo fazendo aqui dois pontos altos. Três. Quatro. Cinco. E sete no total aqui, contando com esses dois do meio. Faço duas correntinhas, mais dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte, novamente. Ficando aqui com um total de sete pontos altos. Cheguei no final, faço quatro correntinhas. Vou pegar tudo junto, ó. Pego dentro dessa laçada da primeira carreira branca, ó. E faço um ponto baixo, prendendo aqui, ó, todas as carreiras. Faço mais quatro correntinhas. E continuo fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E duas correntinhas. E mais dois pontos altos no mesmo espacinho. Mais um ponto alto sobre cada ponto alto. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Vou pegar novamente, ó. O branco. E vou puxar, fazer um ponto baixo. Quatro correntinhas. E um ponto alto sobre cada ponto alto aqui no canto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mais dois no meio. Mais duas correntinhas. Mais dois pontos altos no meio. E mais um ponto alto sobre cada ponto alto. quatro. Quatro. Cinco. Quatro. Pera aí. Cinco. Um, seis e sete. E faço quatro correntinhas e vou aqui fazer meu último, meu último lado do quadrado aqui. Vou pegar a laçada branca, vou puxar um pouquinho e fazer um ponto baixo. Faço as quatro correntinhas. Vou na terceira correntinha e prendo com ponto baixíssimo. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando aqui. Ó. Tá? Então, agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha de com rosa, né? Em pontos baixos. Então, eu vou subir aqui uma correntinha e vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto alto. Tá? Ó, vou fazendo um ponto baixo, vai ficar um caseadinho aqui, até chegar lá no cantinho. Fiz no último ponto alto. Ó, cheguei dentro desse espacinho aqui do leque, do cantinho, né? Então, eu vou fazer aqui três pontos baixos. Um. Dois. E três. E vou continuar fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto. Até chegar aqui no meio. Cheguei aqui no meio. Eu vou fazer uma correntinha. Uma correntinha não, vou fazer três correntinhas aqui. E vou pular lá pro próximo ponto alto, ó. Não, eu errei aqui. Eu errei. Então, eu prendi aqui com ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha. Vou fazer uma carreira de pontos baixos aqui nesta última carreira, tá? Então, fiz uma correntinha e vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Até chegar ali no cantinho. Cheguei nesse espacinho. Vou fazer três pontos baixos dentro desse espacinho aqui. E continuo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto. Até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, eu vou fazer mais um ponto baixo neste espacinho aqui, ó. Tá? Faço três correntinhas. Ó, venho aqui, ó, nesse espacinho antes dos pontos altos, né? E faço um ponto baixo aqui, tá? E vou continuar fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto. Até chegar lá no meu cantinho novamente, tá? Ó, cheguei no cantinho, nesse espacinho aqui, eu vou fazer três pontos baixos aqui dentro dele. E continuo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto. Até chegar aqui no final dos pontos altos. Ó, cheguei no final, vou fazer mais um nessas correntinhas aqui. Tá? Aí, faço três correntinhas. Passo aqui do outro lado e levo e faço um ponto baixo. E continuo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto. Ó, quando chegar na metade ali no cantinho do quadradinho, eu faço três pontos baixos dentro do espacinho. Dois e três. E mais um ponto baixo sobre cada ponto alto. Ó, cheguei aqui nas correntinhas, faço um ponto baixo nas correntinhas. E faço três correntinhas. Vou nesse espacinho, faço mais um ponto baixo. E continuo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto. Cheguei aqui no meu cantinho, faço três pontos baixos dentro do espacinho. Ó, e mais os pontos baixos em cima dos pontos altos. Tô fazendo aqui o meu último lado do quadradinho. Ó, cheguei no final dos pontos altos, faço um ponto baixo nas correntinhas. Faço três correntinhas. Vou do outro lado aqui, ó, das correntinhas. E faço um ponto baixo. E cheguei no final, né? Então, vou ali na primeira correntinha que eu fiz. E faço um ponto baixíssimo pra fechar a minha carreira. Agora, eu posso cortar esse fio. Agora, eu vou voltar a trabalhar, ó, com o fio branco na última carreira. Tá? Então, puxei aqui. Vou prender meu fio branco. Posso pegar em qualquer cantinho, né? Deixa eu pegar aqui. Branco e prendo. Ó, então, aqui, ó, no cantinho, nós fizemos três pontos baixos, né? Então, eu vou introduzir a agulha bem no do meio. Tá? E vou prender meu fio. E vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer, neste mesmo lugar, mais três pontos altos. Então, vou ficar aqui com um total de quatro pontos altos em cada cantinho. Então, eu já tenho as três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou fazer duas... Três... E quatro. E faço uma correntinha. Aí, agora aqui, eu vou pular um ponto... Um ponto baixo, né? Que eu fiz de caseadinho aqui na última carreira. Pulo um, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto baixo, faço um ponto alto. E assim por diante, ó. Vou fazendo uma correntinha, pulo um, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, ó, aqui já deu no meio, ó. Então, vamos fazer aqui mais uma correntinha. No meio, aqui nesse espacinho, eu vou fazer dois pontos altos. Tá? Separados por uma correntinha. Uma correntinha, um ponto alto. 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 Cheguei aqui no cantinho de novo. Faço uma correntinha e vou, ó, no ponto baixo do meio. Vou fazer quatro pontos altos. Tudo no mesmo espacinho aqui. Um. Dois. Três. E quatro. E uma correntinha. E começo novamente fazendo um ponto alto. Uma correntinha. 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 Um ponto alto. Ó, cheguei nesse espacinho. Então, eu faço dois pontos altos. Um ponto alto. Uma correntinha. E continuo fazendo até eu terminar a minha carreira. Uma correntinha. E um ponto alto. Uma correntinha. Ó, cheguei no meio novamente. Vou fazer os quatro pontos altos aqui. Um. Dois. Três. E quatro. E faço uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Cheguei nesse espacinho aqui novamente. Faço uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Ó, no mesmo espacinho aqui. Nesse espacinho maior, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Daqui a pouco, já vamos terminar essa carreira. Com esse quadradinho, pessoal, dá pra fazer vários trabalhos. Tá? Fica bem, bem legal. Aí, na hora de emendar, acho que o mais fácil é emendar com agulha de costura daí. Tá? Dá pra fazer uma colcha. Imagina uma colcha com esse quadradinho. Deve ficar muito linda. Ó, então, estamos quase chegando aqui. No finalzinho da nossa carreira, né? Ó, cheguei. Ó, cheguei nesse espacinho maior. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Mais um ponto alto no mesmo espacinho. Uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto. Estou chegando no final da carreira. Uma correntinha. Um ponto alto. E cheguei no final. Faço uma correntinha. E na terceira correntinha, ó, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. E daí, eu posso cortar meu fio. E arrematar aqui. Tá? Então, aqui terminei o quadradinho. Olha como que ficou. Tá? Bem bonito que fica esse quadradinho. Tá bom, pessoal? Então, daí é só arrematar, né? Os fiozinhos. Esconder aqui por dentro. E daí, está pronto. Tá bom? Bom, pessoal. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Bem simplesinho, né? Bem rapidinho. Mas, eu espero que vocês façam belos trabalhos com esse quadradinho, tá? E quem não se inscreveu no meu canal, ainda pode se inscrever pra receber as novidades. Se gostou, pode deixar um joinha, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau.